Então vamos lá, né? Boa tarde! Hoje nós vamos conversar sobre paisagismo, mas de um aspecto que a gente não está muito habituada. Eu fiz uma pesquisa e resolvi, então, sistematizar um pouco os conhecimentos que estão por aí sobre paisagismo. E vamos colocar, então, os nossos conhecimentos, que são mais conhecimentos da prática, na teoria. Que não é tão teoria, mas na teoria, tá? Eu vou trabalhar, então, paisagismo no Brasil, o conceito do paisagismo, o desenvolvimento de como ele se desenvolveu no Brasil e as transformações que ocorreram durante o tempo, desde que ele iniciou o Brasil até hoje. Pode passar, Karina. Olha aqui, tem essa revista aqui, na número 45, tem, aliás, em todas as revistas, nós temos uma sessão chamada paisagismo. E ela focaliza sempre, assim, então, paisagismo nos muros, paisagismo nas rampas, paisagismo na chácara, paisagismo na praça, etc. Então é uma sessão bem importante, a primeira do momento e da nossa revista. E o paisagismo é, então, a atividade que a dona Regina, nossa fundadora, a fundadora do Sejar, se dedicava. E ela ensinou nos seus cursos regulares vários, várias alunas, né, no período em que esteve na ativa. Nessa revista aqui, né, agora, na 45, há uma reportagem sobre o início do jardim dela, certo? De como é que o jardim foi implantado, como é que ele foi se formando, né? E ela conta, aqui a revista conta sobre um pouco da formação do jardim, tá? Aí, vejam lá, vale a pena. A foto está ali, né, daqui da revista, a gente vê foto da foto. Ela com a princesa, né, que é a dona do lugar, lá do parque, onde a dona Regina foi fazer o estágio, né, lá na França. E aqui, então, depois vocês leem, é bem interessante a história contada aqui nessa reportagem. Tem fotos e tal sobre lá do jardim, lá do parque, né, do Basterdon e Vale, e assim por diante, né? Tá? O assunto do paisagismo é bastante amplo, bastante extenso, bastante complexo. Então, eu resolvi, como eu disse, né, focar, focalizar numa parte, digamos assim, mais inicial, né? Falar sobre o que é paisagismo, o seu desenvolvimento no Brasil. Primeiro, paisagismo no Brasil, né? Porque se a gente for para o mundo, daí a história é bem maior ainda, né? Então, o conceito do paisagismo, o desenvolvimento e as transformações mais evidentes que a atividade sofreu com o passar dos anos até hoje. Tá bom? Pode passar, Caio, por favor. A palavra paisagismo deriva da palavra paisagem, que é uma categoria de estudo da geografia. A geografia, né, a disciplina da geografia se ocupa de estudar a paisagem, tá? Paisagem é definida como tudo aquilo que nós podemos identificar e interpretar por meio dos nossos sentidos. Visão, audição, olfato, tato, faladar, em determinado lugar onde nós estivermos, certo? Por exemplo, a paisagem que eu vejo da minha janela. Essa é a paisagem que eu vejo da minha janela, certo? Ali em cima é a mesma paisagem, é a mesma paisagem, certo? Para vocês verem como as paisagens se alteram. Então, lá, elas são alteradas de tempos em tempos e nelas podem coexistir elementos materiais de diferentes épocas. Aqui não é o caso, são duas épocas diferentes, né? Em cima eu estou olhando pela janela no verão e embaixo agora no outono. E se vocês observarem ali, ó, havia as duas vias, né? O expresso passa no meio e ali eu já vou ter um vizinho novo. Aquelas árvores ali foram cortadas porque vão dar lugar a mais um prédio. Será que é mais um prédio? É, é, é. Então, a paisagem, ela se modifica, né? E a gente observa muito isso na paisagem humana, né? Na rural também, né, Karen? Até o verão, a tua paisagem de verão é uma, a tua paisagem de inverno é outra e assim por diante. Mas a paisagem urbana é muito visível isso. E principalmente quando eles fazem uma, uma, eles chamam de revitalização, né? De algum espaço, né? Revitalização, não é? O modo de dizer, não é, né? Mas essa paisagem, ela vai se modificando. Às vezes a gente passa por um lugar assim e a casa que estava ali amanheceu no chão, né? Quer dizer, sabe? Então a paisagem vai se modificando. Eu disse que são sete reais. Muito. E eu falei, semana passada estava com a Giovana fazendo aí. Semana passada estava falando com a Giovana, que a gente sai de fazer entregas. E aí nós passamos ali no alto da 15 ali, que era um caminho que eu fazia toda a vida, porque eu não ia no jardim, eu parava ali perto. E aí eu vi um prédio ali, eu falei assim, que coisa esquisita, né? A gente não, 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 não é assim, você passa todos os dias no mesmo lugar. Todos os dias no mesmo lugar. Um dia você olha e tem uma coisa diferente. Só que você não lembra o que era antes daquilo. É, só isso. Mas você sabe que está diferente. Mas o que que era antes? É, é muito esquisito. Quando eu fui para ler os bebês, eu enxergava, na minha janela mora no sexto idade, enxergava todo o pátio vazio, a capela e aquela espinheira, aquela coisa e tudo. Agora eu não vejo mais nada. Enxergo o prédio. É, e altos demais. E altos prédios. Foi vendido um ali no centro, que era do X prefeito lá. Aí, aí tinha um escritório de focacia funcionando. Aí conseguia, a família conseguiu vender, vendeu. No dia seguinte, fluf. Não tinha prazer no chão. Antes de alguém venha querer, né? Fazer um escritório histórico, fazer um escritório, fazer um escritório, tudo bem. Eu gosto muito da solução que eles dão, né? Porque a vida muda, o modo de viver muda. Então, nos escritórios, por exemplo, você precisa de outro tipo de infraestrutura. Eu gosto muito da solução de conservar uma fachada antiga com uma estrutura mais moderna. Mas o custa, tá? Lá onde eram os abertos, né? Lá onde eram os abertos, né? Lá onde eram os abertos, lá tem que ir com a frente. Na verdade, se mantém essa frente por causa da legislação. E se for construir novamente, dentro da legislação, vai ter um distanciamento de onde vai se perder essa parte que já construíram. Então, isso mantém. Agora, eu quero só uma parte hoje. Entrando aqui, uma pequena paisagem, não sei se vocês notaram, mas era para nós, assim, uma felicidade. Eu vi um orelhão. Vocês já viram o orelhão aqui na frente? E tem telefone. Olha, bem em frente, um orelhão. Isso, para nós, quando a gente precisava... Orelhão era uma paisagem de coisa boa, tem aquilo. Mas, assim, a gente fala do paisagismo com elementos plantas, né? Normalmente, mas também tem esse outro tipo de elementos, né? De elementos diferentes da vegetação, né? Que fazem parte do paisagismo. Isso é muito importante. Pode passar. Mas, especificamente, ali... Eu não sei se você não acalme de condutor. Aquelas linhas já foram projetadas como sombriamento para... Para os prédios, né? Sim. Para isso. Então, é triste, mas a gente sabe que... É, vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Nós temos ali um percentual de área de preservação. Que bom. Então, aparece ali no prédio, ali, aquele lugar onde eles tiraram a vegetação, né? É mais ou menos 30% do total do terreno, sabe? Então, tem bastante coisa aí. Ali no Moçuguê. E daí, plantaram a Osácea, que supõe-se que sejam mais, na época, né, imagina, para pegar um pouquinho do som, né? Enfim, a Vitor Ferreira da Maral, lá no Del Maior, não é o pessoal falando também, que arrancaram todas as árvores, lá na Vitor Ferreira da Maral. Agora, é assim, vocês percebem que existe, né, uma... As relações de poder acontecem, né? Então, quem pode mais? Então, o prefeito toma certas decisões. Qual é o vizinho mais poderoso? É, sabe, que a coisa vai indo, né? A gente espera que não se... Não se... A Vitor Ferreira está... Esqueci o nome da Vitor Ferreira. Vitor Ferreira, que depois vira a São de Deus aqui. É. Não, Vitor Ferreira, não. Perto onde nós tínhamos o... Sim, a... Todas as faixas ali, parece que vai ser... Não, a Silva Jardim, basicamente, eles recaparam e não marcaram a área de adicionamento. Não tem mais. Ah, sim. O que vai funcionar agora é via piscina. Não, mas é outra coisa. É uma... O Zerçal que vai... Ah, sim. Eles vão retirar as árvores. A parte das árvores que recebem. A parte das árvores. A parte das árvores. A minha filha trabalha, né? Ela trabalhou... Agora não está mais na MDR agora. Mas ela trabalhou nessa parte da prefeitura. Então, quando dá, né? Quando eles fazem o transplante, né? E levam as árvores para outro lugar. E replantam outras espécies em outros lugares. Espero que continuem tendo esses cuidados, né? E o que é paisagismo? A paisagem, a gente já viu. É fácil, né? O que é paisagismo? Essa foto, vocês reconhecem? Gilberto. Gilberto, Gilberto, né? Nós estamos no alto de São Luís do Burundá. Não é? Não é? Não é? Não é? É mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Bom, todas nós só paramos para observar e admirar um local onde existem plantas, existem arranjos, né? De plantas bem feitos, outros elementos como as pedras e água, né? E, quando isso acontece, a gente olha um paisagismo bem feito, né? Agrada aos olhos. As Cisjardinas encontram diversos outros motivos, né? A gente já tem olhos de ver, né? Quando se trata, a gente já vê como é que a coisa está integrada no ambiente, como é que foi planejado, assim, assim, que isso aqui, por exemplo, está pegando um pouco de sol, por isso que ela não está indo tão bem. Quer dizer, a gente já desenvolve um pouquinho mais essa ideia de paisagismo. Pode passar. E aí, o que é paisagismo? Aqui tem uma definição, né? Paisagismo ou arquitetura da paisagem. É uma técnica que tem o objetivo de projetar, planejar, fazer a gestão e a preservação de espaços livres. Então, é bem mais do que a gente pode imaginar, né? Esses espaços podem ser públicos ou privados, urbanos ou não urbanos. Aqui nós estamos, vocês sabem, é o que nós estamos, né? Pode passar. Complementando, paisagismo é uma técnica que usa recursos artesanais, no sentido de que não são recursos, podem, né? Não ser recursos sofisticados. Por exemplo, ali, nesse arranjo aqui com água e plantas, enfim, tem uma pontezinha de madeira lá ao fundo, ali uma quedinha d'água e tal, tudo feito com pedra, tudo feito com recursos mais, digamos, artesanais, né? E o paisagismo também combina cores e formatos. Aí nós temos uma diversidade, né? Ela tem língua de serpente com uma roseirinha ali, né? Entre outros aspectos. Em conjunto, todos esses aspectos formam composições agradáveis, equilibradas, úteis, vantajosas para os seres humanos e para o meio ambiente. Então, tem todos esses componentes, né? Da utilidade, por exemplo, faz uma pontezinha para ligar um lugar ao outro, né? Mas que, ao mesmo tempo, embeleza. Além da estética, o paisagismo se preocupa também em fazer a integração entre a natureza e os seres humanos. Então, há que se pensar também nas pessoas que habitam aquele local, que passeiam por aquele local, que descansam naquele local, né? Alguns animais, eu acho. Sim, 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 bem lembrado, bem lembrado. Você sabe muito bem, né? Que algumas coisas você pode colocar lá e outras já... E eles inventam a minha paisagem lá. Sim, 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 eu entendo. Só que eles também fazem o papel de selecionar quais são as espécies que vão crescer ali. Eles gostam. Eles gostam. Eles gostam. Então, para chegar ao resultado desejado, não basta só distribuir plantas no ambiente, né? É muito mais do que isso. A gente tem que... Isso é da Jujus. 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 Aliás, a maioria das fotos são... Não, 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 não é dessa planta. Prova corporal fluida. Uma jovem instantânea. Qual era o nome dessa planta? O que é a Jujus? O que é a Jujus? O que é a Jujus? A Jujus? A Jujus. A Jujus, a Jujus. A Jujus. A Jujus. A Jujus, a Jujus. A Jujus. A Jujus. Pelo tamanho da foto que vocês colocaram na revista. Acho que da verdade... A Jujus. Mas, então, a maioria das fotos são de sejortianas, que eu captei nos Whatsapp e tal, mas tem outros. Esta é a? A? Candelabro. A Loic Candelabro, olha. A Vera é amarela, mas alongada, lembra que as camisas não saem mudando? É, olha a diferença. Mas, eu lhe assustei. Agora, vem assim, eu montando esta foto. Como é que eu ia fazer aquela canção? E o Lírio Tocha, a folha é completamente diferente, bem diferente. E faz uma paisagem bem diferente. A flor é um pouquinho parecida, mas aqui a confusão é mais fácil fazer entre a Loic Candelabro e a Loic Candelabro. Então, vamos. Qual é a paisagem? Vamos passar mais. Bom, é... É, isso. Paisagista, jardinista, jardineiro. Quais são... Normalmente, a gente usa o termo paisagista, né? Mas, também, existem esses outros dois. Jardinista e jardineiro. Aliás, a dona Regina se dizia... Jardinista. Jardinista. E paisagista é aquele que defesa a arquitetura, eu acho. É, a arquitetura da paisagem. Só que, hoje, os três termos estão aí meio... Indeligados. Porque tem sustentabilidade. Porque, por exemplo, um jardineiro que não entenda... Ah, não, é jardineiro. É, a gente já mistura mais do que um jardineiro, né? O portador de grana, o portador da igreja, o portador da igreja. É, o portador da igreja. É, a questão da arquitetura. E, a questão da arquitetura. É, o portador. É, o portador da igreja. É, o portador da igreja. Jardinista, a palavra, né, focaliza para... Vai para o jardim, né? É, o portador da igreja. O sabendo da teoria e o sabendo da prática, em campos como adubação, bota, classificação e fisiologia das plantas, em outros campos ainda como relações ambientais e sustentabilidade ambiental. Espera-se que ele entenda de, né, pouco, né, mais ou menos, né, de botânica, biologia, agronomia, química, agrícola, matemática, arte, que são as disciplinas das quais ele vai precisar, né, para exercer a profissão de paisagista. O Ricardo Cardi, que está super botado nos nossos grupos de WhatsApp, se define botânico paisagista. Se a gente for olhar os vídeos dele e as obras dele, de fato, ele é botânico de formação, certo? Mas aí foi alargando a profissão, né, e hoje é paisagista também. Pode passar. Ele seria um jardinista. Isso. Basicamente. Pois é, ele vai além do jardim. Pois é, é que como jardinista é a pessoa que sabe como cuidar do jardim. Sim. Sabe, implantar um jardim, mas entende do projeto. Esse é jardinista. O paisagista, basicamente, faz o projeto e o jardineiro cuida do jardim. Então, o jardinista é o que está no meio. Pela definição que a dona Regina sempre dá aula à gente. Mas, por exemplo, ela, ela, a fotografia, né, ela tinha a formação e a prática dos três, nas três, nas três, nas três atividades. O Bão Bão. Mas, quando você fala que a pessoa é botânica, a formação dele, ele é um biólogo? Biólogo com formação em botânica. É. E como se desenvolveu o paisagismo no Brasil? Ai, que foto bonita. Do Jardim Botânico aqui, nossa. Do, ali na... Do Jardim Botânico, do bairro Jardim Botânico. Bom, a introdução do paisagismo no Brasil foi tardia, se compararmos ao que ocorreu no mundo oriental. Então, começou muito antes lá no Oriente, né, China, Egito, aqueles locais, começou muito antes do que aqui no hemisfério, no ocidente. E, por consequência, no Brasil, né, com poucas exceções, os primeiros grandes espaços verdes públicos só apareceram no século XVIII. Nossa, aquela luzinha, sabe, a verdade? Eu não queria saber se eu sei que eu ia. Ah, tipo, é. Não parece que eu vou morrer assim. Acho que eu ia aparenta. O passeio público do Rio de Janeiro, por exemplo, que era um antigo banhado, foi aterrado e agarrado em 1783. Então, há bastante tempo. Ele é, oficialmente, o parque mais, o parque urbano mais antigo do Brasil, destinado a servir à população. Certo? E se localiza no centro histórico do Rio de Janeiro, entre a Lapa e a Cinelândia. Cinelândia está lá ainda. Ele foi criado por ordem do vice-rei Luiz de Vasconcelos de Sousa. Foi projetado por esse mestre Valentim da Fonseca e Silva, segundo um traçado extremamente geométrico, inspirado nas tradições de desenho do jardim clássico francês. Jardim de Luxemburgo, lá do Jardim de Balas de Versailles, aquele, aquele, com todo aquele traçado, pode passar. Olhem lá, aqui nós temos fotos dele. Aqui nessa foto do quadro antiga, olhem lá, ele se localizava aqui, está vendo? Olhem as duas pirâmides lá, olhem elas, estão aqui até hoje. Essas duas fotos da direita são fotos atuais. Olha como era. Isso aqui foi uma tela, né? Claro. Foi feita para mostrar. É parecido com o nosso, assim? O portão, né? Acho que é o portão clássico, né? Assim, de... Que era o portão antigo, o cemitério de cães de Paris. É, era o nosso, o nosso, o nosso. É o portão, o cemitério de cães de Paris. Olha, é passada. Eu falo que eu não me acredito, né? É porque a obra era muito... A história documentada do paisagismo no Brasil iniciou-se com a chegada do D. João VI. Ele fundou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 13 de junho e 18 de junho. Amanhã. Amanhã. Doutor Tó. Ele tinha a função de cultivar espécies para a produção de carvão. Então, madeira. Matéria viva para a fabricação de pólvora, mas também formar um jardim para a aclimatação de espécies que vinham das viagens, né? Das expedições. Essa era a função do jardim. Ele trazia uma bota, mas trazia uma... Enfim, é oficialmente, né? Aqui é aquela aléia das palmeiras imperiais lá, né? Na entrada. Lá no final tem aquele chafariz. Sim, também lembra as palmeiras imperiais do Jardim. Pode passar, cara. A palmeira imperial, que é essa daí, né? É a espécie símbolo do Jardim Botânico do Rio. Ela teve seu primeiro exemplar plantado em 1809. A semente foi presenciada a D. João VI. A partir da palma mater, quer dizer, da primeira palmeira, e suas descendentes, a espécie se espalhou pelo Brasil. A curiosidade. Em 1973, no lugar da palma mater, foi plantado outro exemplar, chamado de palma filia. Ou filia, filia em latim, né? Oriundo de uma semente da palmeira original. A filia está localizada ao lado do busto de bronze de D. João. Já a palmeira real é nativa de Cuba e de Porto Rio. De porte mais baixo e estipe mais grosso. Ela foi introduzida quase um século depois. Então, antes de só a palmeira imperial, depois as outras espécies de palmeira. Essas fotos são na internet. Chegou. Nós estivemos lá, né? Sejato esteve lá. Nossa, uma viagem maravilhosa. Daí, olha, até meados do século XIX, influenciado pelas mulheres, os membros da corte, eles solicitavam aos cônsules e embaixadores, as pessoas que viajavam, sementes e mudas de espécies floríferas para ornamentar os jardins dos palacetes que se localizavam no Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, né? Em cima, então, é o Palácio Guanabara, a sede, claro que o jardim não é o mesmo, né? Mas, para vocês terem noção de como eram as construções e como é que os jardins ficavam ao redor delas, né? E esse aqui, o de baixo, é o Palácio do Tamaraty, ó. As palmeiras não são naquela época, mas são bem velhinhas, né? Com isso, chegaram ao Brasil algumas espécies como agapantos, ruiseiras, palmos de leito, dária, jasmim, lírios, cravos, entre outros. Vindas por meio dessas encomendas que as senhoras faziam, né? Por isso, essa coisa da estrangeira, da planta estrangeira, se mantém, né? Porque as nossas avós, elas conheciam essas, né? E daí faziam, e cultivavam as sementes, e cuidavam daquelas sementes como ouro, e, certo? E estamos aí, né, até hoje. Pode passar, cara. Em 1959, quando teve o primeiro, contratou um engenheiro hidráulico francês, Auguste Marie de Lazio, que integrava uma missão francesa. Ele era um engenheiro, mas ele foi o principal paisagista do Império, tá? Ocupou o cargo de diretor-geral de Matas e Jandim. E ele era bom, né? No paisagismo final. Entre suas obras, destacam-se o Campo de Santana, que existe ainda no Rio de Janeiro, não no Campo de Santana, existe a localização, né? Eu fiz, fui pesquisar, e aqui está na Boa Vista. Essa é uma foto de lá. Esse paisagista, esse Auguste, utilizou pela primeira vez árvores floríferas no paisagismo. Você veja lá, em 1859. Certamente árvores aqui, né, ativas. Pode passar. Somente no final do século XVIII, é que, com a intenção de aproximar as pessoas do ambiente externo, os jardins, olha que interessante isso aí, os jardins começaram a ser construídos com particularidades. As casas tinham jardins específicos, diferentes, né? Não totalmente diferentes, porque a tendência era copiar a metrópole, o que acontecia na metrópole europeia, né? Mas, olhem lá, buscando estimular a sensibilidade das pessoas na relação com a paisagem, porque até então era aquela coisa meio mecânica. Então, as senhoras começaram a cultivar os seus jardins e as pessoas começaram a... de acordo com os seus gostos, né? Com as suas preferências, porque tinham oportunidade de conseguir as mudas, de alguma maneira, né? Certo? Essa preocupação de estimular a sensibilidade das pessoas na relação com a natureza leva à integração dos elementos da flora no próprio traçado da cidade. Então, as cidades vão se modificando a partir da plantação, né? Dessas, das espécies. A partir dos jardins que os particulares, né? Construíam. Esse traçado, então, vai se modificando como reação e, ao mesmo tempo, como solução do problema do adensamento urbano, porque as cidades vão começando a crescer, né? A gente precisava se tornar locais agradáveis para as pessoas viverem, né? Para as pessoas ficarem. Pode passar. O grande marco do paisagismo no país foi a onda de nacionalismo decorrente do pós-guerra, certo? Quando, então, assume uma identidade própria. O paisagismo daí começa a tomar ares, né? De paisagismo provisional. Não, de paisagismo... Sim, também. Mas aqui, no nosso país, né? Com a casa do paisagismo brasileiro, né? Seguindo essa linha do nacionalismo, chegariam a usar as ideias do famoso e conceituado paisagista Roberto Lemares, defendendo o uso da flora tropical. A Vânia fez, nos trouxe, né? Alguns diversos, né? Muitos dados sobre o Burle Marx em uma palestra para este, né? No ano passado. Bem interessante. Eu acho que a nossa visita nesse jardim aí do Burle Marx foi, assim, um marco na vida de muitas essas regiones, né? Porque a gente observou o uso de tanta planta nossa, que até melhorou o nosso jardim, né? Acho que ele deu mais uso para as novas plantas. A gente, aqui no sul, a gente é europeu, né? E a gente não enxerga essa beleza que... Ai, o Rio de Janeiro está maravilhoso! Por mim, tem as coisas que são daqui. E aí, por isso, chama a atenção, quando a gente chegar lá, veja, a gente faz as grandes. E a gente faz as grandes, e a gente faz as grandes também, né? Mas, justamente, porque lá tem o que tem no Brasil, naquele clima. Só que nós também temos. Aqui no sul, a gente não vê. Porque a gente já introduziu tantas outras coisas, que na nossa paisagem original, a gente não encontra mais. Então, lá a gente ainda encontra, e aí esse contraste te chama muita atenção. Aí a gente se dá conta de começar a procurar, mas aqui também tem. O que ele tem aqui? Porque aí muda o jeito de fazer paisagismo. E aí o bom paisagista é esse que faz isso. Enxerga essas coisas. Aí ele vai ser um bom paisagista. Esse foi o grande mérito dele, né? Ainda hoje, os paisagistas brasileiros se inspiram nos seus grandes e magníficos jardins tropicais. Nós vamos, em próximas paletas, nós vamos voltar a Burle Marx, porque, como eu disse, é um marco, né? Do paisagismo brasileiro. Todas nós precisamos conhecer, né? É sempre bom a gente voltar. E depois vamos nos estender, isso para o ano que vem, né? Nos estender para outros paisagistas. Vamos, paisagistas, vamos ver se eu consigo me aventurar e a conversar um pouco com vocês sobre outros, sabe? E os movimentos? Agora já estamos na segunda parte, né? Os movimentos. Três são os movimentos que desenvolveram o paisagismo brasileiro no tempo, né? O eclético, o moderno e o contemporâneo. Esses movimentos foram definidos, ou seja, caracterizados por meio de projetos de paisagismo urbano. Sejam em parques, praças, praças, alamedas, jardins, museus e outros lugares públicos de visitação. Então, a partir desses locais públicos é que foram, né? Da arquitetura da paisagem desses locais públicos é que foi se definindo os movimentos do paisagismo. Por quê? Porque os arquitetos, trabalhando nas prefeituras, implantavam. A dona Regina, por exemplo, foi muito responsável por isso também, né? No contemporâneo. Implantavam jardins com as suas ideias. O problema que isso foi deles, né? Pode passar, cara. O primeiro deles é o ecletismo. A palavra já diz, né? Uma coisa eclética, ela tem um pouco de cada... De cada... De cada... De cada... De cada... De cada cor, de cada cor, de cada cor, de estilo. Isso, de estilo, obrigado. Os traçados em cruz e as variações dos jardins, né? Certo? Porque daí ainda estamos nos espelhando nos projetos europeus, tá? Um estar central, sempre, um jardim, o Jardim do Luxemburgo que eu estou dizendo, lá, quem mais? Agora que vem. A praça, a praça, a praça 19 de dezembro, não, a praça Santos Andrade é um exemplo de, de estilo, de praça em estilo eclético. O estar central, o passeio perimetral, tá? Grande quantidade de áreas permeáveis, tá? Elementos pitorescos como corretes, pavilhões, espelhos d'água, estátuas, monumentos, fontes, buchos, etc. Que permanecem até hoje, né? O greco, por exemplo, gosta muito de um monumento arquitetonicamente clássico, né? Ele tem também, nós temos esculturas bem modernas, mas a maioria, até os postes de iluminação são clássicos, né? Então, vai muito também do gosto da pessoa que lida com o paisagismo urbano nos governos, né? Ele deveria ter gostado de colher. toques ,蛙, cair, né? Toques , doente, tr��, atras invoice, principalmente, minhas mo otrasas, para topar, for de sofrir, tu paraqina também tem84 né? Tu mais paraqina e aqui tem américininho muito bonitinho. Eu creio que esse, esses movimentos, essas braças, porque muitos t 1984 bambas eram grandesλα why owners, né ó se reunirem no outro caso, eu bridgesio, né? A vegetação no eclitismo é a vegetação arbustiva, claro que as árvores vão crescendo, e forrações dispostas como bordadura dos canteiros e caminhos. Então, aquela coisa bem arrumadinha. Grande utilização de espécies exóticas e pequena utilização de espécies nativas nessa época. Pode passar, Carlinhos. Olha ali o elemento do eclitismo em duas fotos. A praça lá, que eu comentei com vocês, e aqui à esquerda eu não sei onde é, mas tem ali um local de abrigo, não é um porê, é um local de abrigo, do sol, da chuva, enfim, bem interessante. E água. Então, o eclitismo tem essa característica. Diversos elementos, um diferente do outro. Pode passar. E o modernismo? Já nos fins do século XIX até meados do século XX. abandona-se o modo de projetar do eclitismo, só se conservando a prática de lidar com a vegetação nativa, tropical, portanto. Então, lá no eclitismo também se lidava com a vegetação nativa, mas bem menos do que a estrangeira, do que a exótica. Mas aqui continua o trabalho com a vegetação nativa. Ocorre uma nova forma de encarar o espaço, que se identifica então com a paisagem local, certo? Começa aí já a valorização da paisagem local, do que existe no ambiente comum, que está ali, né? O uso tradicional do espaço para o lazer contemplativo, sejam passeios, apreciação da natureza e convivência, permaneceu como forma de utilização mais comum. Esse uso para passear, para contemplar, para apreciar a natureza e conviver naquele espaço de jardim, ou de praça, ou de espaço público, enfim, permaneceu no modernismo também. Essa é a característica. Os novos projetos voltados ao lazer esportivo e à recriação infantil passaram a ser propostos e muito bem aceitos. No modernismo, então, entrou essa nova forma de usar o espaço público, com lazer esportivo, com recriação infantil e etc. A vegetação não é mais utilizada como bordadura de caminhos e canteiros ou como peças de cenários naturalistas. Então, a vegetação existia ou mesmo ela era colocada e ficava, aquilo era colocado, visto como se fosse uma tela, pintada por um naturalista. Mas a vegetação era colocada como elementos de composição espacial, estruturando espaços. Aí já, plantadas em determinados lugares, estruturando, dando outra forma ao espaço. A vegetação participa do projeto como elemento que deixa o espaço tridimensional. Então, olha-se para o espaço, para o plano, e coloca-se, digamos, um arbusto mais alto aqui, alguma coisa mais baixa ali, certo? Para deixar esse espaço equilibrado e aparecer a tridimensionalidade do espaço. O Burle Marte se situa aqui no modernismo. Ele nasceu em 1909 e morreu em 1994. Então, ele é um modernista. Pode passar. Vamos lá. Aqui à esquerda, nós temos a entrada de uma... São dois projetos dele, né? Dá para a gente ver bem o estilo do Burle Marte dos dois projetos, né? A direita é uma vista do conjunto da Pampulha, lá no horizonte. E à esquerda é a entrada de uma propriedade particular. Parece-me que no Rio de Janeiro, se não me engano. As formas curvas, né? E a vegetação, bem, olha lá. As palmeiras. E aqui nós temos o Maracá, ali, roxinho, pelo jeito, né? Nós vamos, depois, mais oportunamente, comentar mais sobre ele. Pode passar a carta. E no contemporâneo, que são os anos 80, já, inicia um processo de liberdade na concepção do espaço livre urbano. Tudo pode ser experimentado. Quer dizer, pode tudo. A base da forma dos projetos obedece à mesma forma dos projetos do modernismo, como estares, locais para a gente ficar, sentar, ficar parado, enfim, né? Observando, né? Esplanadas, patamares que fundem-se e se entrelaçam, criando ambientes e subespaços. Normalmente, planos diferentes, né? Alturas diferentes. Aquilo ali, olha. As praças contemporâneas, por exemplo, são representativas de uma conjuntura urbana onde muitas formas de expressão são aceitas. Eu coloquei aqui como exemplo a Praça 29 de Março. Ela tem diversos elementos. A Praça Osório também tem muitos elementos interessantes, né? Hoje já não tem mais aquele... Tinha um parquinho infantil bem legal. Nós temos que as crianças entravam nos túneis e agora não tem mais. Mas a 29 de Março tem... Aquela praça em Pinhaus, ela tem um estilo... Eu acho que é... Lá no alto daqui, no alto da... Lá no alto da... Ela tem vários planos, ela tem parque, ela tem... A 20 de Março, para mim, é assim o protótipo do contemporâneo, com as escrituras em concreto, planos, fontes. Ela está ali, então, mais para um moderno, né? Isso. E as transformações? Ah, tá. Eu só queria falar uma última frase. Utilizando-se de novas tecnologias dos materiais construtivos, os projetistas têm ao seu alcance um espectro diversificado de possibilidades para materializar suas intenções. Então, o desenvolvimento mesmo da indústria dos materiais, né? E é que possibilita tudo isso, que possibilitou tudo isso, né? O concreto de um jeito, o ferro torcido de outro jeito, mas, então, e tudo isso veio caminhando junto, né? Pode passar. E as transformações que ocorreram? Já estamos na última parte. As transformações no paisagem... Vamos ver lá, Karen, pode passar. O paisagismo sempre esteve relacionado, condicionado, ao uso que o homem fez e faz do ambiente externo. Então, a utilidade do espaço, né? Assim, no período do eclitismo, olha lá, o que você comentou, Marcia. O paisagismo era projetado e realizado nos parques com a função principal de contemplar a paisagem dos locais, mas também passear, fazer piqueniques à beira dos lagos, na época do eclitismo. Já no modernismo, a prática de esportes, as quadras esportivas, ganham importância, né? E sentar-se, conversar, jogar damas e xadrez, né? Que a gente vê lá no passeio público, enfim, né? Certo? Passa a ser uma prática. Está, então, incorporada uma dimensão social à paisagem, que é o paisagismo. Então, o paisagismo utilizado para uma finalidade social. Além de passear, de conviver, enfim, mas promover essa socialização das pessoas, né? Certo? O espaço externo é concebido para servir ao lazer das pessoas, ao público, né? No contemporâneo, além dos usos já consagrados, aparecem muitos outros usos, como, por exemplo, praças como locais de homenagem às imigrações, parques utilizados para a comemoração, né? Dia das Crianças, por exemplo, no Parque Bariquí. Shows, exposições, outras práticas esportivas, como skate, remodelismo, bicicross, festa de aniversário que nós vimos lá no Rio de Janeiro. Lembra-se que nós vimos, acho que foi em São Paulo, no Trianon, ou foi no Rio de Janeiro. Que tinha uma festa de aniversário dentro do parque. O parque da cidade, o público, tinha uma festa de aniversário ali. Eu coloquei ali Trianon, acho que foi no Parque Trianon, em São Paulo. E os jogos de águas, que é uma coisa que eu nunca tinha visto e vi lá que os meus netos brincavam, se divertiam. As plantas escolhidas para ornamentar os espaços também iam modificando de acordo com os usos. Quer dizer, a vegetação escolhida, né? Certo, claro, porque o uso se modifica, então vegetação diferente também pra acompanhar esse uso. Olha, passa lá, cara. Olha lá, os jogos de água. A Josira, acho que vocês conhecem a Josira. Eles adoram isso. É uma cancha, certo? A lâmina de água. Exato. E esses chuveirinhos que se abrem, né? Quando alguém é o primeiro, chega na praça, abre o registro. E tem uma depressão, né? E esses chuveirinhos começam a borbulhar, começam a levantar. E então eles andam, andam. Andam pra mim, é bem áspero o piso, né? Eles podem correr descalço, certo? Não é uma piscina, mas é uma brincadeira. Com água também, que eles chamam de jogos de água, que eu não sei como é em francês. E aí, observem o paisagismo lá, ó. É recente, né? Porque é o local mais novo, onde eles moram, moravam. E com poucas árvores, árvores esparsas, né? Porque o objetivo lá tem que ter, você tem que privilegiar o sol, né? Porque ele não é assim tão abundante como aqui. Capins, servem lá, capins e tal. Tem umas mesas e tal. Mas é um lugar muito, muito agradável. E o quê? E serve ao lazer, serve ao público. Os pais, aqui, por aqui, tem bancos e tal. Os pais podem sentar e ficar observando se as crianças brincarem nessa água. Voltando assim um pouquinho ao passado, alguém sabe o que é fute? Fute, sim. Lembra que era em graça? Bede fute. Era um costume, eu sou do interior de São Paulo, cidade pequena. Então, sábado, outro fim à noite, se reunia toda a turma, vamos dizer, hoje. Que era que os rapazes ficavam passeando. E as moças eram velas. Mas nem caro, isso é forte. Além da banda. Porque é sempre uma relação entre o ser humano e a natureza. Sempre essa relação. Não, 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 não. Era o acontecimento mais grande. Daí tem o banco, daí tem o cabinezinho, volta... A vida da cidade, né? A vida da cidade ali, naquele local que tem um paisagismo adequado para... Mas viu na minha cidade tinha sofiaria, então formava aquelas... Tinha até uma cobra em rolar, agora voltei lá e não tem mais nada. É que agora é perigoso. Fica escondido atrás, perigoso. As coisas vão mudando. Tem essas coisas também. Geralmente, eu acho assim, os parques e praças têm uma nova função também. Fazer aniversário dos cachorros. Também, também. Cuidado, aí também tem... Eu moro ali no Partido e sempre tem assim, uma coisa super bonita, um bolo... Claro que tem bolo para os... Os convívio, né? Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... E moro ali tudo até... Está tirando fotos... Os caras... É, no meu... Eu não sou ver, meu... São os caras, porque isso não existia. Eu faço um quaraty, eu faço parte das realidades que minha filha só tem filhos cães e meu filho nem filhos tem, nem cães. Por que não? O mundo muda. Claro! Então tem o amigas a Deus e tem os convidados. Os convidados humanos, os convidados humanos. Não tão humanos. Além dessas transformações que a gente viu, da questão do passeio, da contemplação, depois o uso do espaço público, o período contemporâneo foi incorporado ao paisagismo numa outra dimensão, a dimensão ecológica, a dimensão ambiental. Essa dimensão surgiu nos anos 80, nos avanços das ciências ambientais e das ciências em geral. Com a possibilidade de observação da Terra por meio de satélites, então, as observações de desmatamento, de áreas degradadas, enfim. com as fotos que os satélites tiram da Terra e dos seus biomas e com outros avanços tecnológicos também e de comunicação, né? entre praticamente todos os lugares do planeta. Então a gente fica sabendo das coisas muito mais rapidamente. Também os cientistas do ambiente incorporaram o termo sustentabilidade ambiental em seus estudos. Então, é um termo bastante amplo, né? A gente pode um dia conversar sobre isso mais tarde. Mas tudo isso se modificou, né? Tudo isso é uma grande modificação, né? Tudo isso apareceu como uma modificação no paisagismo contemporâneo. Uma coisa interessante, né? É. Uma questão interessante. Sim. Mas por quê? Por conta desse desenvolvimento da ciência, da ciência ambiental, né? Que começou mais ou menos nos anos 80. Não importa. O que é o que é a introdução das caixinhas dela? É... Sim. É típico dessa evolução ambiental. Sim, sim, sim. Um ritmo. Bem atual, né? Essa preocupação ambiental em ter o quê? Em ter abelhas para fazer a polinização das espécies. Com o novas. Sim, sim, sim. Algum dos sejortianos necessários. A arquitetura aqui, essa parte ambiental, como nós tivemos, nós tivemos uma sorte muito grande. Então, nós vamos falar lá. Olha lá, os nossos parques, justamente aí, Marisa, estamos aí mesmo. Os nossos parques que foram construídos são belíssimos, né? A questão estética está muito presente, mas eles têm uma função outra ainda, que é mais importante, né? No caso do Pato Bairro Gui e dos outros mesmo, a questão da drenagem das águas, né? Que eles são feitos, foram feitos, construídos em locais estratégicos, claro, aproveitaram um rio, né? Então, locais vales, locais mais baixos, onde as águas se dirigem ali, né? E eles alagam, eles são feitos para alagar, né? Para que as águas extravasem e espraiem e sejam absorvidas, né? É uma esponja, né? Exatamente, é. Isso, e vamos ter um instante, e assim eu vou construir mais cinco parques com essa função. Então, aqui, meu parceiro público, ele vai fazer mais cinco, mais cinco parques. Você sabe que eles não são muito, nós vamos, nós vamos, com um modelo de solução para confeixer. Estão sendo muito falados os nossos parques. São, a partir da problemática do Rio Grande do Sul, nós, o pessoal começou. Só que lá a complexidade é muito maior, mas é muito maior mesmo. Mas aqui, felizmente, os arquitetos, né? E os engenheiros tiveram essa, uma sanção, uma sanção, uma sanção, uma sanção. Está aí, mais quatro as águas. E assim, os paisagistas do período contemporâneo passaram a se preocupar também com as questões ambientais e de sustentabilidade. De forma que o paisagismo contemporâneo, o paisagismo de hoje, é um paisagismo baseado na ciência, é responsável, pois se preocupa com as questões ambientais em geral e, principalmente, de sustentabilidade ambiental. O exemplo típico de paisagista do contemporâneo é o Ricardo Cardi, né? Como que eu conheci o Ricardo Cardi? Primeiro, eu vi um livro, aliás, a Vera Hungria ganhou um livro do Neto, sobre árvores remanescentes. Remanescentes, que são árvores que estão aqui no nosso, em pé ainda, desde antes dos portugueses chegarem. E o Ricardo fez uma expedição para localizar essas árvores e, ao final da expedição, ele lançou um livro. Daí nós fizemos uma palestra e tal, a Vera Hungria e eu. E agora ele já está bem mais assim que eu o conheci. E depois, agora, com as redes sociais, né? Que a Marilda colocou em alguns e tal. E ele é um paisagista engajado. Ele é o protótipo do paisagista do contemporâneo, né? Ele lançou, por último, esse livro aqui, certo? Ó, o nome já diz. Paisagismo sustentável para o Brasil. Então, tem a palavra sustentabilidade nas ideias dele sempre, né? Ele é engajadíssimo nessa luta contra as estrangeiras, como ele diz. Ele não fala exóticas, ele fala estrangeiras, certo? Só que ele não tem um jardim como nós temos, né? Pequenininho assim, digamos. Ele lida com questões mais amplas, por exemplo, o paisagismo de uma avenida em São Paulo e tal. E aí, ele cobra a briga mesmo, né? Certo? Porque ele faz projetos com base, principalmente, em plantas nativas. Porque ele quer preservar, o que ele quer? Ele quer preservar o bioma e a biodiversidade local, né? Do Brasil. É verdade, nós temos. É bem interessante. Eu queria falar mais alguma coisa. Para, Pascari, por favor, quero ver o que tem depois. Aqui são as referências só. Coisas muito interessantes, ó. EBAC online, Brasil Escola. Esse terceiro site ali, eu faço questão de falar, é sobre um curso de paisagismo. Está lá, no PDF, você consegue acessar o curso inteirinho de paisagismo da Secretaria de Educação do Ceará. É um curso de ensino médio integrado. Então, o aluno de ensino médio pode fazer um curso de paisagismo integrado ao seu curso de educação geral. Tem que ver o médio, assim. Mas é muito interessante. E aí, tem outros. Ali, aquele slide share, né, de uma professora da FAO, que é espetacular, também está disponível para a gente olhar e consultar e utilizar. E o COAPA, que é o quadro do paisagismo do Brasil, também um trabalho magnífico desse professor aí, Silvio Soares Macedo, que está mapeando, falando, pesquisando, enfim, o quadro do paisagismo do Brasil, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E também as fotos das sejortianas, né. Quero agradecer publicamente aí, para quem eu pedi e me mandaram fotos. E quem disponibilizou no WhatsApp também, porque a gente vai lá e... Capta! Capta! É, porque são fotos muito boas e muito adequadas àquilo que a gente precisa para trazer para vocês, né. Tá? É isso. Passa mais um. Olha aqui, ó. Nós, com as nossas ações, não temos poder de modificar, de alterar, de danificar o bioma. Claro que não, né. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem uma chácara na Serra do Mar e ela planta, ela leva para lá vegetação exótica, né. Para quê? Tem que ver o que diz que tem tanta coisa bonita na Serra do Mar. As estrangeiras são muito bem aqui, porque muitas são do hemisfério sul, né, Karen. Aqui tem muita luz, tem sol, tem chuva e abundância. E elas foram, então, muito estudadas, modificadas, adaptadas para o nosso mercado consumidor, que é muito grande. Então, existe todo esse apelo comercial mesmo. Uma coisa bem importante que a Karen sempre comenta, né, ela se deu exemplo do pilos, do eucalipto e outros, né. E uma das coisas bem importantes da questão da biodiversidade é a biodiversidade dos fungos, né. A micro-risa. Então, além do que existe por fora, para a gente não perder, por fora da terra, né, do solo, para a gente não perder essa biodiversidade, nós vimos, né, com aqueles vídeos que tem tudo a ver com a biodiversidade, com o bioma dos fungos, né. Porque eles também, com a micro-risa, os fungos que estão embaixo. Bom, nós podemos fazer a nossa parte, né, a nossa intenção aqui não é, ao trazer esse assunto para vocês, não é fazer a cabeça de ninguém com relação às escolhas, mas é mostrar essa outra possibilidade, né. Existe uma outra possibilidade, que pode ser uma escolha, por que não, né, tá. E é isso, gente, tá bom? Muito bem.